A gente também vai falar, Ananda, sobre a criação de um memorial que a Universidade Federal do Piauí anunciou que deve homenagear a estudante de jornalismo Janaína Bezerra, que foi vítima daquela trágica crime e foi vítima de violência sexual, logo em seguida morreu a partir disso. Um crime que chocou não só o Piauí, mas como o Brasil acabou ganhando essa repercussão nacional e agora a UFIP, então, anuncia esse memorial. Exato. Durante uma coletiva de imprensa, a Universidade Federal do Piauí, o campus ministro Petrônio Portela, anunciou que vai homenagear a estudante Janaína Bezerra, que foi estuprada e assassinada em uma sala de mestrado da Universidade Federal do Piauí, no dia 28 de janeiro deste ano. Esse memorial em homenagem à Janaína, ele deve estar localizado no Centro de Ciências de Educação, no CCE, onde fica o bloco de jornalismo. Essa ação é uma parceria, conforme a UFIP, com o Centro Acadêmico de Comunicação Social, com o CACUS e também a parte de manifestações de estudantes que compõem o DCE, o Departamento da Universidade. A UFIP informou, inclusive, que repudia qualquer tipo de violência e que essa ação é para que todos possam relembrar as consequências do machismo e também desse tipo de violência que afeta especialmente as mulheres. O estupro e assassinato da estudante aconteceu, como mencionei, no dia 28 de janeiro deste ano. A jovem foi morta dentro de uma sala de mestrado em matemática. O estudante Tiago Maison da Silva foi preso em flagrante. Ele segue preso após ser condenado a 18 anos de prisão. Tá aí, então. Aquilo que a gente também, todas as vezes que a gente traz alguma repercussão sobre esse caso, dá um embrulho no nosso estômago, assim, a gente fica realmente, porque é uma situação em que era, quem sabe, né, volte-se a questionar, inclusive, ações que poderiam ter sido feitas antes por parte da própria universidade, né, um reforço de segurança dentro do campus, uso de câmeras de segurança. Mas, agora, a gente tem essa... o Brasil, né, o brasileiro, os órgãos, as entidades, tendem a realizar ações apenas depois que tragédias como essa acontecem. A gente espera que não fique só no memorial, mas que a universidade possa, efetivamente, trazer mais segurança para o estudante dentro da universidade. É isso.